Olha bem a cara desse cidadão aí, é o profírio do santo Saldanha, 39 anos. Parece uma pessoa de bem? Tá com peninha? Deixa eu te contar então o passado dele. Já tem passagens por 157, que é roubo, 155, que é furto e 147, que é ameaça. E não para por aí não. Veja só que além de ladrão, gente, ele é muito azarado. Ainda bem, né? Ainda bem pra vítima e também facilitou o trabalho da equipe de Romu, que está a postos, fazendo patrulhamento também na cidade. E nós, inclusive, vamos conversar agora com o Rodrigues, GCM Rodrigues, que vai contar pra gente por que ele é tão azarão, Rodrigues. Onde esse homem estava quando ele foi preso? Ele foi abordado ali na região do Xangri Lá. Tinha acontecido, a gente entendeu a princípio que fosse um acidente, um veículo tinha batido ali no muro. Quando ele foi abordado, se percebeu que ele estava tirando coisas do carro, tecidos domésticos de uma casa, eletrodomésticos também, ferramentas. A princípio aí ele contou pra equipe que ele estava vindo de uma fazenda e trazendo coisas que ele tinha levado pra lá pra trabalhar. E estava indo pra casa dele no Crimeia. Rodrigues, nós temos a imagem do carro aí, ele acabou com este carro. Mas essa história, ela é muito maior, porque vocês chegaram no carro. Mas, gente, ele primeiro roubou uma moto, na verdade ele furtou uma moto, trouxe essa moto de Santo Antônio de Goiás até Goiânia, pegou um ônibus, voltou pra Santo Antônio, mas tranquilo, imagina a tranquilidade. Chegou lá, gente, roubou um carro, aí colocou tudo, fez uma feira. Ele colocou arroz, ele colocou feijão, ele colocou carne, ai, por que não colocou também? Tem um uísque, gente. Ele queria fazer um churrasco, né? Vai fazer onde isso? Na cadeia? Nem lá, porque lá não tem jeito. Isso tudo procede? Tudo que eu falei foi encontrado dentro do veículo? Sim, além de todos os mantimentos da casa e da geladeira, inclusive, ele trouxe eletrodomésticos, ferramentas, roupas da pessoa também, até um colchão ele trouxe, botijão de gás, umas grades do fogão, o que deixa a gente entender que ele voltaria a Santo Antônio pra fazer uma terceira viagem, pra trazer mais coisas, enfim. Ele tava bastante tranquilo, foi um crime premeditado, ele morava anteriormente no outro endereço, no dia de ontem ele foi e colocou essa casa no Crimé Leste, hoje, ele, no dia de hoje, ele foi lá, furtou essa bota que Santo Antônio trouxe, deixou na casa, voltou de ônibus, como você mesmo disse, pra buscar o veículo e todas as coisas que ele conseguiu trazer nessa primeira viagem. E ele tentou ainda ludibriar vocês, inventar uma história? Sim, contou essa história aí que tava vindo da fazenda, depois disse que tinha pego esses objetos aí numa dívida, num serviço que ele tinha feito, foi verificado os antecedentes dele, né, já não eram bons. E a conversa dele não convenceu a equipe de forma nenhuma. Nós conseguimos entrar em contato com o dono do veículo, através do nosso sistema, e o dono do veículo disse que nem sabia do que tava acontecendo. Na verdade, ele nem entendeu a ligação, porque ele tinha saído de casa e deixado o seu veículo lá. Quando ele se deu conta aí que ele havia sido furtado, e nós mandamos a foto do indivíduo, ele disse que era uma pessoa que já tinha trabalhado na residência dele. Bem, a história, ele pode contar o que quiser, e acredite também quem quiser, né, gente? Agora, o fato é que ele foi preso em flagrante, desta vez, por furto qualificado, ou seja, ladrão. A casa caiu.